E aí pessoal, EduardoSuzukiTenisCerto.com. Hoje tem a unboxing do Mizuno Wave Hitogami 3. Então vamos lá, pessoal. Esse é o Mizuno Wave Hitogami 3, no tamanho 9,5 nos Estados Unidos, 41 no Brasil, nas cores azul e amarelo. O nome Hitogami é inspirado nos heróis samurais japoneses e o desenho do tênis é inspirado em umas máscaras japonesas que fazem parte do teatro Kabuki. Nas versões anteriores, eles eram mais parecidos com a máscara, hoje já não parece tanto. O Hitogami 3 é um tênis de performance mais próximo de um tênis de competição. O tipo de pisada dele é neutra, ele tem 9mm de drop, drop que é a diferença de altura entre a parte da frente e a parte de trás do tênis. Na parte da frente ele tem 12mm e na parte traseira 21mm. Vamos dar uma olhada aqui no cabedal dele. A diferença com relação à versão 2 é basicamente o design do cabedal. O restante do tênis está muito parecido. O mesh dele teve pouca mudança, é bem parecido com a versão 2. A versão 2 foi difícil de encontrar aqui no Brasil. Algumas lojas chegaram a ter e logo elas já sumiram do mercado. Provavelmente a Mizuno importou uma quantidade pequena. Aqui na biqueira ele tem esse acabamento costurado, para aumentar a durabilidade do tênis. E praticamente toda a linha da Mizuno de 2016 está com esse acabamento. Eu não sou muito fã disso, porque pode causar bolhas e até algum tipo de irritação na ponta dos dedos. Depois quando a gente está correndo muito tempo, isso aqui acaba incomodando alguns corredores. E é o meu caso, eu não gosto muito desse tipo de material aqui na biqueira. Vamos dar uma olhada no cadarço. Na área que passa o cadarço, ele também tem costuras. O cadarço é bem fininho. A lingueta também é fina. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pouco enchimento de espuma. Tem o logo da Mizuno. Está escrito Ritogami 3. É uma lingueta curta. Chega até a cobrir o logo da Mizuno. O símbolo da Mizuno é costurado. Nesse tênis aqui ele tem essa cor amarelo-neon. Eu acho muito legal também esse design, com esses riscos que eu falei que lembram a máscara do Teatro Kabuki. Muito legal isso aqui. O contraforte dele é rígido, tem um clipe interno bem rígido. Logo da Mizuno no calcanhar. Wave Ritogami marcando aqui. Vamos dar uma olhada aqui no colar. O colar não é nem muito grosso, nem muito fino. Vamos dar uma olhada aqui na parte interna do tênis. Ele é idêntico à parte externa. Vamos ver a entressola. Entressola euphoric. Idêntico à versão anterior, não teve mudanças. Eu acho interessante que a Mizuno faz a lateral da entressola meio arredondada. Talvez eles pensem no pessoal que supina, né? Dá uma olhada. O corredor que supina, ele faz esse movimento aqui, né? Então eles arredondam um pouco a lateral da entressola. No calcanhar tem a placa Wave, que é o sistema de amortecimento da Mizuno. Vamos dar uma olhada no solado. O solado é idêntico à versão 2. Se eu me recordo, também é idêntico à versão 1. Então já é a terceira geração que o Ritogami tem o solado igual. Me corrijam se eu estiver errado. Deixa aí nos comentários. Aqui no calcanhar nós podemos ver a placa Wave, né? Que é esse plástico mais rígido. E o restante é igual. Ele tem uma área emborrachada bem grande. Como eu falei, que a Mizuno se preocupa com o corredor que supina. Então ele tem um acabamento nessa parte externa do pé. Agora vamos dar uma olhada na flexibilidade do tênis. Olha, ele só é flexível nessa parte da frente. O restante não é flexível. Ele é mais rígido. E eu vou pesar aqui para a gente ver quanto que ele está pesando. Nossa amiga balança. 219 gramas. Ele ficou um pouquinho mais leve do que a versão anterior. O preço sugerido é de R$ 599,90. Os modelos similares são o Adidas Ad0 Boston Boost 5. O 361 KGM 2. E o Nike Flyknit Lunar 3. Esse foi o unboxing do Mizuno Wave Ritogami 3. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Não deixe de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Se você gosta de entrevistas, todas as terças-feiras tem um episódio novo lá no podcast. É só acessar têniscerto.com.br podcast. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu, abraço a todos. Adiós. E aí Legenda Adriana Zanotto